Na posição 100, com quase 17 milhões de inscritos, ficou o canal Chão Mendes, que cresceu mais de 300 mil inscritos em dezembro. Mendes, que cresceu mais de 200 mil inscritos. Dezembro ficou marcado pela entrada de mais um canal indiano no ranking. Foi o canal Sony Music India Vivo, que entrou para a posição 95. O canal que saiu foi o canal Henrique Iglesias. O canal que saiu foi o canal. Top 50 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao Top 10 Top 10 Na lista das principais subidas, temos em destaque dois canais brasileiros. Os canais que desceram mais posições foram três, cada um desceu sete posições. No Top 10, os canais Tilt Perfect WWE foram ultrapassados pelo Set India. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Em dezembro, os canais que mais ganharam inscritos foram PewDiePie e Tetherius, ambos cresceram absurdamente. O Tetherius ganhou pela primeira vez mais de 5 milhões de inscritos em um mês e o PewDiePie ganhou incríveis 6 milhões e 500 mil inscritos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri